Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos hoje para o oitavo dia, penúltimo dia da nossa novena dedicada a São Francisco de Assis. No dia de hoje nós vamos falar sobre a canonização de São Francisco. Oração a São Francisco de Assis Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando, que se recebe. É perdoando, que se é perdoado. E é morrendo, que se vive para a vida eterna. Amém. Rezemos. Glorioso São Francisco. Santo da simplicidade. Do amor e da alegria. Que do céu contemplais as perfeições infinitas de Deus. Lançai sobre nós o vosso olhar cheio de bondade. Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e corporais. Rogai ao nosso Pai Criador, que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão. Vós que sempre fostes tão amigo dele. Inflamai o nosso coração de amor, sempre maior a Deus e aos nossos irmãos. Principalmente os mais necessitados. São Francisco de Assis, rogai por nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em silêncio, apresentemos agora a Deus por intercessão de São Francisco de Assis. A nossa intenção para esta novena. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, oitavo dia da nossa novena dedicada a São Francisco. São Francisco morreu aproximadamente no ano de 1126. Dois anos depois ele era canonizado. Conta a história da igreja, quando o processo de canonização passou a ter um pouco mais de tempo, começou a ser um pouco mais apurado. No começo da história, as pessoas eram canonizadas, muitas vezes de forma imediata, santo súbita, mas quando começou esse processo de canonização de uma forma um pouco mais exigente, de uma forma um pouco mais investigativa, Francisco de Assis foi o santo que foi canonizado de forma mais rápida em toda a história da igreja. Foi canonizado apenas dois anos depois da sua morte. Quando nós olhamos para a vida de São Francisco, e aqui é uma das grandes lições, por que ele foi canonizado? Por que hoje ele é um santo tão conhecido? Não é porque ele procurou fazer coisas extraordinárias, não. São Francisco de Assis foi canonizado, se tornou um dos santos mais conhecidos no mundo todo, por que ele procurou viver o Evangelho. Procurar viver o Evangelho significa tirar da nossa vida aquilo que está sobrando. Significa tirar da nossa vida aquilo que não nos configura a Deus. São Francisco de Assis atraiu tantas pessoas, porque o ser humano tem uma sede, ele tem uma fome tão grande de felicidade, e a felicidade se encontra só em Deus, que quando ele encontrou aquela felicidade, quando ele encontrou o sentido verdadeiro da sua vida, ele deixou tudo para viver, apenas para Deus. Talvez a palavra que melhor explique, que melhor represente a vida de São Francisco, muitos podem falar simplicidade, muitos podem falar oração, existem muitas, mas eu gosto dessa palavra, a palavra configuração. Ele foi se configurando a Jesus, ele foi se unindo a Jesus de tal forma, que a sua vida e a vida de Jesus se tornaram apenas um. Quando nós nos configuramos a Jesus, a nossa vida, ela começa a ser mais simples, nós começamos a ser mais simples. Queridos irmãos e irmãs, São Francisco foi uma pessoa pobre, quanto mais vazios nós estamos por dentro, mais nós precisamos tentar preenchermos-nos por coisas de fora, mais nós precisamos de coisas exteriores, quanto mais a pessoa está vazia por dentro, mais ela precisa se preencher de coisas exteriores. Por isso, você que é católico, você que é cristão, você que já nos acompanha novena, ou novenas, já faz algum tempo, Jesus lhe chama. Algumas pessoas não são chamadas a viver a mesma pobreza que Francisco viveu, mas você é chamado a simplicidade. O que significa simplicidade? Ter aquilo que você precisa, não ser indiferente àquilo que sofre, e ter Deus como o centro da sua vida. Que Deus te ajude, e aqui entra outra grande característica de Francisco, que Deus te ajude a ser uma pessoa alegre. Pergunte para você mesmo, quando foi a última vez que você sorriu de verdade? Você deu um bom sorriso, uma boa gargalhada? Muitas vezes nós não sorrimos, porque nós estamos presos a coisas e nós sentimos que estamos perdendo essas coisas. muitas vezes respeito ou carinho humano, muitas vezes bens e prazeres da terra, muitas vezes a nossa auto-imagem, que às vezes nós podemos não nos sentir valorizados como nós achamos que merecemos. Francisco foi tirando tudo da sua vida, por isso ele era livre. Ele era livre, uma pessoa livre, uma pessoa leve. A ave, quando ela está livre, ela pode voar e voar, voos altíssimos. São Francisco de Assis foi canonizado pela igreja, porque a igreja diz, esse modelo de vida dá certo, esse modelo de vida leva a santidade, leva a felicidade verdadeira. Possivelmente, nós não vamos conseguir viver de uma forma tão radical. Foi um chamado muito específico que ele teve, mas nós podemos nos tornar a melhor versão de nós mesmos. não precisa ser como aquele santo, mas você olha para a sua vida e você pode ser o melhor que você pode ser, o melhor que a sua vida pede que você seja. Que Deus te ajude, que Deus te proteja, que esta novena ajude a despertar em nós o desejo da santidade, o desejo de nos configurarmos a Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. E até amanhã, no nono dia, se Deus quiser. Por intercessão de São Francisco, que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei-me instrumento de Vossa paz Onde houver ódio, que eu leve o amor Onde houver ofensa, que eu leve o perdão Onde houver discórdia, que eu leve a união Onde houver duvida, que eu leve a fé Onde houver erro, que eu leve a verdade Onde houver desespero, que eu leve a esperança Onde houver tristeza, que eu leve a alegria Onde houver trevas, que eu leve a luz Ó Mestre, fazei que eu procure mais Consolar, que ser consolado Compreender, que ser compreendido Amar, que ser amado Pois é dando, que se recebe É perdoando o que se é perdoado E é morrendo o que se vive Para a vida eterna Senhor, fazei-me instrumento de Vossa paz Onde houver ódio, que eu leve o amor Onde houver ofensa, que eu leve o perdão Onde houver discórdia, que eu leve a união Onde houver dúvida, que eu leve a fé Onde houver erro, que eu leve a verdade Onde houver desespero, que eu leve a esperança Onde houver tristeza, que eu leve a alegria Onde houver trevas, que eu leve a luz Ó Mestre, fazei que eu leve a luz Ó Mestre, fazei que eu procure mais Consolar, que ser consolado Compreender, que ser compreendido Amar, que ser amado Pois é dando o que se recebe É perdoando o que se é perdoado E é morrendo o que se vive Para a vida eterna Ó Mestre, fazei que eu procure mais Consolar, que ser consolado Compreender, que ser compreendido Compreender, que ser compreendido Amar, que ser amado Pois é dando o que se recebe É perdoando o que se é perdoado E é morrendo o que se vive Para a vida eterna Vida eterna Vida eterna Amém